Fala aí, nação São Paulina, ligado aqui no canal SPFC 100%, tamo de volta com mais um vídeo. E nós, torcedores de São Paulo, a gente não sabe o que é perder mais com o Zubildi, hein? Meu Deus, desde que o Carpini caiu, o São Paulo não sabe mais o que é perder. O São Paulo tá imbatível, é impressionante. Ah, mas Bace é o Águia de Marabá, que não sei o quê, não interessa quem é. Ó o Flamengo ontem sofreu pra ganhar do Amazonas. E aí você vai reclamar de mim, que tô comemorando uma vitória contra o Águia de Marabá. Eu vou comemorar, e o torcedor tem total direito de comemorar essa grande vitória. Mais uma no comando do Zubildi. A São Paulo avançando, está nas oitavas de finais da Copa do Brasil, rapaziada. 2x0, gol de Lucas Moura, que arrebentou no jogo. Eric também fez um partidaço. Luiz Gustavo, que classe que joga o Luiz Gustavo. É um homem de muita classe, mas fica até o final aí, não sai por nada, que eu vou te trazer os detalhes aí dessa partida. Vamos trocar uma ideia da hora, quero que vocês comentem aqui nos comentários o que você achou dessa partida aí. O que você achou que poderia ter sido mais? Poderia, né? Antes, tá precisando antecipar o seu FTS? Link aqui no primeiro comentário fixado, entre em contato com o pessoal da Mais Ágil. E com eles você vai antecipar o seu FTS em até 10 anos, e o dinheiro cai na sua conta em até 24 horas, tá rapaziada? Tá lá com o dinheiro parado, rendendo absolutamente nada, tá precisando pagar algum boleto, pagar alguma dívida que já venceu, que tá prestes a vencer, ou até mesmo quer fazer um investimento a curto prazo? Link no primeiro comentário fixado, se você tem direito a FGTS, vai lá e antecipe agora mesmo com a Mais Ágil, fechou? Bom, São Paulo venceu aí o Águia de Marabá por 2x0, né rapaziada? A partida de ida tinha sido 3x1, né? Lá na... acho que foi no Mangueirão, se eu não estiver enganado, presença e empresa da torcida. Hoje mais de 38 mil pessoas estiveram presentes no Morumbis, numa quinta-feira à noite, né? Um bom público pra um jogo que tava praticamente definido já, né? O São Paulo, como a gente já esperava, dominou a partida por completo. O São Paulo, por exemplo, teve 72% da posse de bola na partida, dominou o jogo completamente. O Águia de Marabá até conseguiu segurar um pouco o São Paulo, só que não por méritos deles, assim. E sim porque o São Paulo, assim, não conseguiu acertar o gol. O São Paulo terminou o jogo com 27 finalizações. Dessas 27, 12 foram no gol. O São Paulo tá começando a ter um melhor aproveitamento de chutes no gol do que tinha, por exemplo, com o Carpine. Que era um monte de chute, mas tudo chute pra fora. Essa vitória do São Paulo aí era uma vitória já esperada. Acho que a torcida esperava até um pouco mais. Só que o Axel, goleiro do Águia de Marabá, tava numa noite inspirada. Tava pegando praticamente tudo. Pegando até pensamento. O Rodriguinho deu um chute que a bola foi saindo do Axel. Foi saindo, foi saindo. Ele pegou com a ponta do dedo. O goleiro pegou demais. Baita parabéns, Axel. Ó, parabéns. Baita de um goleiro esse goleiro do Águia de Marabá. Deveria estar num clube aí de Série A do Campeonato Brasileiro. Porque tem muito goleiro ruim por aí, viu? Vou te falar, velho. Mas o Águia de Marabá fez uma partida correta dentro das suas limitações, né? Acho que o São Paulo era muito superior. Apesar de o Zubeu já ter colocado um time um pouco misto ali. Mas mesmo assim é um time muito superior ao Águia de Marabá. O Águia de Marabá e a dominação do São Paulo, ela era esperada e ela aconteceu e não teve novidade. O Lucas Moura jogou um bolão. O Lucas Moura deitou e bordou, pintou e bordou. Jogou demais. O Jandrei não foi exigido, então não tem por que a gente falar dele. O Moreira, ok. E aí, Diego Costa e Ferraresi na zaga, bom. Ferraresi, inclusive, dando uma de ponta direita, me deu um cruzamento na cabeça do Eric. O Eric marcou o gol. O Ferraresi, eu vou te falar, que jogador, hein? Fora que o Ferraresi que inicia a jogada, quando ele rouba a bola do adversário. E aí, toca pro Eric. O Eric carrega um pouquinho, toca no Ferraresi. O Ferraresi faz o cruzamento, volta no Eric e é gol. Tá ligado? O André Silva por... Vamos pra lateral esquerda. O Patrick fez uma partida corretíssima. Corretíssima. Eu acho que a gente tem mesmo que ter paciência com os meninos da base. E aí nessa eu incluo o Juan também. Por quê? Porque, gente, a gente não pode criticar um menino de 18 anos da mesma maneira que a gente critica um cara de 30. As críticas aos meninos da base, elas têm que vir. Elas não têm que ir a não existir. Não, elas têm que vir. Mas tem que ser de uma maneira diferente das críticas de um cara que já está consolidado. De um cara que está ganhando rios de dinheiro. De um cara que já está há muito tempo no futebol como profissional. É diferente. E eu vejo muito da torcida São Paulina e de outros clubes também criticando os meninos da base da mesma maneira que criticam os caras veteranos. E não pode isso. Isso não existe. Isso não existe. A gente tem que cobrar os meninos da base, mas, assim, com calma. Ah, beijo, está com dózinha dos meninos da base. Não é dózinha, gente. Não é dózinha. Cada pessoa tem que falar de um jeito. A vida é assim. Sempre foi assim. Então você não pode criticar um menino do mesmo jeito que você critica. Por exemplo, você não pode criticar o Patrick do mesmo jeito que você critica o Luciano. O Luciano aguenta mais porrada. O Luciano aguenta. Já tem experiência. Tem bagagem. O Patrick não. E o Patrick, ele vem fazendo bons jogos com o Zubeldia. Só que eu sinto ele, na verdade, meio inseguro. Não é que ele não passa confiança para o time, para a torcida. Mas eu sinto o Patrick ainda um pouco inseguro. Menino, se solta, irmão. Se solta. Vai para cima. Você tem qualidade. Você tem habilidade. Você tem bom cruzamento. Você tem qualidade para jogar. Se solta. Está jogando bem. E aos poucos você vai pegando mais e mais confiança, irmão. É uma grande joia o Patrick. Acho que ele precisa um pouquinho mais de confiança nele mesmo. Que aí ele vai voar. Tenho grandes expectativas em cima do Patrick. E não só eu. Como a comissão técnica e a diretoria também. Parabéns ao Patrick pela partida. E aí no meio de campo a gente teve aí Luiz Gustavo e o Galopo. Luiz Gustavo joga de terno. Muito tempo na Europa. Uma qualidade extraordinária. Acha passes assim. Que a gente fica. Meu, como que esse cara achou esse passe? Tem uma baita de uma visão de jogo. Combativo. Marca muito bem. Chega bem no ataque também. Cria oportunidades para os jogadores. Cria opções também para os seus companheiros. É um grande jogador. Um grande líder em campo. Fora dele. Foi uma baita de uma contratação. O Luiz Gustavo no São Paulo. Uma baita contratação. Tomara que ele consiga ter uma sequência maior de jogos. Hoje ele jogou o jogo inteiro. Pô, felizasso por ele jogar o jogo inteiro. É um jogador um pouco mais velho. Mas que tem muita linha para queimar ainda no futebol brasileiro. O Galopo atuando como segundo volante. Para mim é onde ele rende realmente. Porque é a posição de origem dele. Apesar de ele ter a melhor temporada com a camisa do São Paulo. Como um falso nove ali com o Rogério Senna. Marcando muitos gols no campeonato paulista. Mesmo assim. Eu acho que ele rende melhor. Sendo aquele volante de chegada mais a frente. Aquele elemento surpresa. Que por muito tempo. O Paulinho no Corinthians foi. Por exemplo. O Galopo tem essa qualidade. Tem essa pegada. Tem essa chegada forte a frente. E ele vindo de trás ali. Eu acho que ele vai render muito mais. No time do Zubeldia. Do que por exemplo. Colocar ele mais avançado. Ou como ponta esquerda. Como o Carpini colocava. O Carpini colocava o Galopo de ponta esquerda. Pelo amor de Deus. Não dá. É brincar com o torcedor. Vou te falar. Já saiu daqui. Eu posso falar o que eu quiser agora. Bom. Aí no meio também tínhamos ali. O Rodrigo Nestor. Tô com a escalação aqui. Tô com preguiça de olhar mesmo. Tínhamos o Lucas. Completando o meio de campo. O Lucas. Mas vou deixar o Lucas para o final. Tínhamos o Rodrigo Nestor. O Eric pela direita. E o André Silva de centroavante. O Rodrigo Nestor fez uma partida muito boa. Novamente. O Eric também. Criando oportunidades. E indo para cima. Rabiscando. Driblando. Deixando o adversário louco da vida. O André Silva não teve uma noite muito feliz. Em questão de gols. Mas tentou. Teve oportunidades. A bola chegou nele um pouquinho. Não chegou tão redonda assim. Mas quando chegava. Ele finalizava. Mas o Axel estava numa noite inspirada. Ou a bola ia para fora. O André Silva tentou. É um grande jogador. Quando a bola não chegava para ele. Ele vinha buscar. Saia. Fazia a parede. Vinha buscar jogo. Fazia aquele pivô. Dava oportunidade. Dava alternativa para os companheiros. É um grandíssimo jogador também. E o Lucas. Deixa eu ver numa olhada. Eu falava do Lucas. O Lucas. Quando tem aí. Está bem fisicamente. Tudo mais. Se der espaço para ele. Ele vai embora. E foi o que aconteceu. Por várias vezes. Deu espaço para o Lucas. O Lucas foi embora. Engatava a terceira marcha. E ir embora. É um jogador. Assim. Completamente diferente. Parece que ele está em outra rotação. Mesmo voltando de lesão. Ele vai evoluir muito ainda. Porque ele está voltando de lesão. A comissão técnica está um pouco preocupada. Com o físico dele. Mas mano. Em breve. Ele vai estar ali voando. E aí você vai ver. O Lucas Moura. Tem grandes expectativas. De que ele vai fazer uma parte de uma temporada. Mais um gol marcado. Parabéns ao Lucas pelo gol. Um jogador diferente. Um jogador que vinha buscar. Hoje ele vinha muito buscar. O jogo com o Dalopo. Com o Luiz Gustavo. Pegava de frente. Arrancava. Então é um jogador que. Traz muitas expectativas. Muita esperança. Para o torcedor São Paulino. O Lucas Moura. Depois teve as substituições. Entrou aí o Luciano. O Rodriguinho. O Alisson. O Juan. O Ferreira. O Juan. É um menino muito esforçado. É um jogador que. A gente tem que ter um carinho. A gente tem que ter um olhar diferente. Apesar de ele errar muitas coisas. Ter dificuldade técnica. Mano. Isso acontece. Eu lembro muito bem. Que o Brenner. Quando subiu para o profissional. O Brenner também tinha muita dificuldade. O Brenner também. Não era o Brenner. Que fez com o Diniz. O Brenner sobe para o profissional. Não dá muito certo. Recebe muitas críticas. É emprestado ao Fluminense. A pedido do Fernando Diniz. Que estava no Fluminense na época. Aí o Fernando Diniz. É demitido. Vem para o São Paulo. E o Fernando Diniz. Despede a volta do Brenner para o São Paulo. Porque o Brenner estava emprestado para o Fluminense. O Fernando Diniz falou. Vem. Chama aqui. O Brenner veio. E aí foi o que se tornou. Nas mãos do Fernando Diniz. Mas no começo. O Brenner não era esse monstro todo. Que se tornou contra. Com o Fernando Diniz. E fazendo dupla de ataque com o Luciano. Não era. Por isso que a gente tem que ter muita paciência. Fala até por mim. Porque eu também já critiquei muito o Juan. Esse menino da base. Mas hoje eu tenho um pensamento diferente. A gente é ser humano. A gente tem que evoluir nos pensamentos. A gente tem que mudar de ideia aqui. Não é feio mudar de ideia. Não é feio você pensar diferente. Não é feio você mudar um pouquinho a rota. Não, mano. É ser humano. E hoje eu tenho uma visão de que. A gente tem que tomar cuidado. Com as críticas que a gente faz aos meninos da base. E o Brenner é um exemplo disso. O Gabriel Sara é um exemplo disso. O Rodrigo Nestor é um exemplo disso. Então com o Juan. Eu peço para vocês. Que vocês tenham um pouco de paciência com o Juan. Apesar de ele não ser um primor técnico. Eu não estou falando aqui que ele vai ser um craque futuramente. Mas ele não é um bagre. Ele está no São Paulo, cara. Está na base do São Paulo. Arrebentou na base do São Paulo. Não é um bagre. Não é um jogador qualquer, não. Talvez ele não tenha feito rapidamente aquilo que a gente imaginava que ele faria. Mas é um jogador jovem. É um jogador que vai oscilar. E isso é normal. Mas sempre que ele está entrando. Ele está pegando confiança. Fez um gol hoje que o Juiz anulou corretamente. Anulou corretamente. Não tenho do que reclamar, não. demonstrou ali um gesto lindo de ir beijar o escuro do São Paulo. Se ajoelhar lá, mostrando amor pelo clube. A gente tem que valorizar os jogadores assim. Porque é muito fácil a gente ficar valorizando o Rames Rodrigues. Que nem quer jogar pelo São Paulo. Que nunca demonstrou querer jogar pelo São Paulo. Vontade de jogar pelo São Paulo. E aí vocês ficam babando o ovo do Rames. Como eu também já fiquei muito defendendo aqui. Mas eu não passo o pano para coisa errada. Não vou ficar babando o ovo do cara. Sendo que o cara não quer jogar aqui. Ao invés de valorizar Rames Rodrigues que quer ir embora. Valoriza quem está aqui e quer ficar. O Juan. Valoriza, apoia. Juan, o Patrick, o Rodriguinho. William Gomes. Essa molecada que vai chegar, irmão. Que vai fazer o São Paulo fazer muita grana. E grana que vai salvar o clube. Porque são esses meninos que quando são vendidos. Que fazem essa dívida de São Paulo diminuir. Que faz o São Paulo a máquina girar. Que faz a grana chegar. É Cotia. Não fosse Cotia o que seria, gente, do São Paulo hoje? Cotia rende milhões e milhões de reais. Então cuidado com as críticas. O Juan é um bom jogador. É um jogador que se esforça muito. Que corre o tempo todo. Que assim, se mata o tempo todo. Erra. Erra. Erra como o Luciano erra. Como o Caleri erra. Como muitos jogadores que a torcida idolatra. Erram. Erraram. E vão errar. E é normal. Agora, você não pode jogar nas costas um menino de 18 anos. Uma responsabilidade que é de um grupo inteiro. Que a maioria tem muito mais do que 30. Ou chegando nos 30. Então é isso, rapaziada. Assim, me alonguei um pouquinho no assunto Juan. Porque eu não quero que cometam injustiça. Porque a pior coisa é cometer injustiça e queimar o menino. Muitas gente fala assim. Tem muitos colegas que falam. Ah, mas tá com medo de queimar os menininhos de Cotia. Os mimadinhos. Não sei o que. O meu pensamento era esse. Hoje, eu não penso mais assim. Graças a Deus que eu não penso mais assim. E a gente deve sim apoiar. Não só o Juan. Mas o Nestor. O Patrick Lanza. Esses jogadores aí da base. Que querem estar aqui. Porque tem meninos da base também que não querem estar aqui. Teve muito menino da base que quis sair. Saiu. Saiu brigado na justiça. E os meninos estão aqui. Honrando o manto. Querendo jogar pelo São Paulo. Se dedicando. Se doando. Correndo o tempo inteiro dentro de campo. Marcando gol. Perdendo. Perdeu. O Caleri também perdeu um monte de gol já na carreira. O André Silva hoje perdeu um monte de gol. Acontece. A carreira do cara não se resume a isso. O Juan vem vindo bem. E olha o olho nele. Que olha. O Zubeldia está gostando dele. O Zubeldia está gostando do menino dele. Do Patrick. Ah. Toro surta. Poucas ideias. Bom. São Paulo volta a campo agora na próxima quarta-feira. Na partida contra o Tageres. Pela última rodada da fase de grupos da competição. Da Libertadores. E aí vai ser decisão de primeiro e segundo colocado do grupo. São Paulo com uma vitória simples. Já consegue a classificação em primeiro no grupo. Mas mesmo se não conseguir também a gente vai chegar forte. E vai bater de frente com qualquer um na Libertadores. Você pode ter certeza disso. O Zubeldia hoje rodou bastante o elenco. Justamente visando essa partida contra o Tageres. Para chegar com força máxima. E não perder ninguém lesionado. Não perder. Tá ligado? Então o Zubeldia ali. Tá trabalhando bem. Tá numa boa fase. E é isso. Vamos pra cima. Amanhã eu tô de volta aí com muita informação. Vamos falar sobre o Vieto. Especulação sobre o Vieto. São Paulo sondou o Vieto. Sondou. Acho que o Matheus Pereira. Se não tiver enganado o nome dele. E outros jogadores por aí. E eu vou trazer no vídeo de amanhã. Vem comigo. Se inscreva aqui no canal. Te vejo 4 horas da tarde amanhã. Tamo junto. Forte abraço. Foi.